Olá, eu sou o Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também sou o editor da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Para mim é um orgulho e um prazer muito grande ter essa revista há mais de 20 anos, uma área absolutamente importante nos dias atuais. A transição epidemiológica e a transição demográfica mostram que cada vez mais iremos viver mais anos chegar aos 80, 90, 100 anos, será algo absolutamente normal. E para tal, precisamos nos cuidar, precisamos ter umas ações de saúde no campo geriátrico e gerontológico da mais alta qualidade e mais ainda, temos que ter modelos assistenciais que sejam eficientes, que sejam resolutivos e de custos suportáveis pela sociedade. Hoje em dia, sabemos que custa muito caro e apenas um segmento da população pode se beneficiar das grandes conquistas que nós alcançamos nos últimos anos. Nós estamos vivendo um momento da pandemia, do Covid, e aprendemos nesse caos sanitário como o mundo vive que a prevenção, a promoção da saúde, as ações de cuidados coletivos são fundamentais. E essa revista tem essa característica, é uma revista da área médica, da área da saúde, mas com grande foco na saúde coletiva, nas questões sociais, nas questões onde os vários setores de conhecimento fazem parte e podem ajudar para esse sucesso. A revista tem sido muito bem apreciada pela comunidade científica por esse fato, por ser uma revista que não se concentra apenas na patologia e nas doenças, mas sim nas soluções, na coordenação de cuidado, na coordenação necessária para o enfrentamento dessas patologias que acometem uma pessoa de mais idade. Diabetes, hipertensão, DPOC, são doenças comuns quando você chega a essa fase pós dos 60, 70 anos. No entanto, viver mais e viver melhor é a nossa proposta. E para tal, você tem que ter programas preventivos, programas de promoção de saúde, uma coordenação de cuidados, um monitoramento muito intenso. Esse é o passo que a revista quer dar, sair apenas do campo da patologia e entrar de uma forma mais ampla nesse cuidado integral. A revista tem sido muito bem sucedida. Os pesquisadores têm nos procurado em cada vez mais e o número de artigos submetidos para a revista só amplia. É um orgulho muito grande estar à frente de uma revista indexada, de qualidade, dentro de universidade pública, de muita importância e mais do que isso, respondendo ao que age mais contemporâneo e mais adequado para uma vida melhor, para a população, população mundial. Todos nós sabemos que iremos viver muito mais que as nossas gerações passadas. É essa a contribuição da Revista Brasileira de Geriatria e Deontologia. E eu fico muito orgulhoso de estar à frente desse projeto bem sucedido e muito bem avaliado pela comunidade científica brasileira. Até a próxima.